Olha, 12h48, eu quero voltar ao vivo agora a Diego Bargos, que está lá acompanhando a sessão plenária na Câmara Municipal de Aracaju. E aí, Diego, algum desdobramento em relação à CPI do Lixo? Bom, Tiago, oficialmente nada foi divulgado até agora, mas ocorre que nos bastidores aqui da Câmara Municipal foi divulgada uma lista. Essa lista dos membros da CPI do Lixo não é oficial, mas constam os seguintes nomes do vereador Antônio Bittencourt, que é o líder da oposição, ele pertence ao PC do meu partido, o Vinicius Porto, vereador pelo Democratas, também de Helber Batalha, do PSB, de Fábio Meirelles, do PPS, e por último, do vereador Manuel Marcos, do PSDB. Lembrando, mais uma vez, que não é uma lista oficial, é uma lista que está circulando nos corredores, nos bastidores da Câmara Municipal daqui de Aracaju. No que se diz respeito a esta divulgação, ainda não foi nem citado quando isso vai ocorrer na questão do horário, já que o prazo, como a gente já informou anteriormente, não pode passar de hoje. No entanto, seguem aqui na Câmara de Vereadores da capital Sergipana, as votações. Após a conclusão de todas elas, é que haverá a divulgação da lista oficial dos vereadores, dos parlamentares, que vão compor a CPI do Lixo. Há também aí a expectativa da CPI da Saúde. Tiago, é com você. Vamos acompanhar isso de perto, né, nesse grande circo montado na Câmara Municipal de Aracaju, só para inglês ver, né? Que beleza, que beleza, que beleza. Enquanto isso, o problema é que nesse circo o palhaço é o povo.